O presidente Jair Bolsonaro disse na noite de domingo, numa entrevista à Rede Record, que exagerou ao chamar os manifestantes dos atos contra cortes na educação de, abre aspas, idiotas úteis. Isso aconteceu há duas semanas. Para ele, estudantes foram instrumentalizados por professores inescrupulosos para se manifestar contra os cortes que, segundo ele, não ocorreram. Ele afirmou que os jovens devem ter cuidado para não serem influenciados por esses professores. Na mesma entrevista, Bolsonaro falou sobre sua relação com o Congresso. Segundo ele, disse que a relação está boa, mas fez a ressalva de que não tem falado o quanto gostaria com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Questionado sobre a tramitação da proposta de reforma tributária de autoria do próprio Congresso, que passou pela CCJ na semana passada, Bolsonaro disse não ver problema no fato do texto não ser de autoria da lavra do próprio Poder Executivo. Vai lá, Carlos André Asa. Então, Silvio, ontem à noite foi dia de soprar, né? Na manhã, no culto religioso, na manhã de domingo, mordeu. Depois, achou que os atos foram bons, cada um faz sua leitura e isso é palco para disputa narrativa. E aí, começou a crescer e chegou à noite em condições de olhar desde cima, condoureiro, né? É isso. Não tem muito mais o que dizer, não. Ele vai chamar o estudante de idiota útil novamente, em outra modalidade. Ontem, ele afrouxou a corda. No dia 30, tem outra manifestação de estudante convocada. É isso, né? Ê, Brasil! Vamos todo mundo para a rua ver quem junta mais, pessoal, para parar o país. Parabéns! Ê, Brasil! Voltando, você agora, Vera Magalhães. Idiota útil e inocente útil neste contexto tem pouca diferença, porque você está, de qualquer maneira, descartando que as pessoas tenham um escrutínio próprio ao decidir ir para as ruas. Então, Bolsonaro está chamando todas aquelas centenas de milhares de pessoas que a gente viu nas ruas numa quarta-feira, com menos divulgação prévia do que houve agora neste domingo, de inocentes, idiotas, o que quer que seja. Você só substitui uma agressividade mais notável ali, mais na veia, por outra mais subjacente ali, mais condescendente. E ao incluir os professores no rol dos que estão sujeitos aí a descredenciamento pelo presidente, ao chamá-los de instrumentadores ou de inescrupulosos, o que quer que seja, o presidente vai aumentando o grupo para o qual ele diz praticamente que não governa. Quando você desautoriza as pessoas dessa maneira, chama a sua voz e o seu direito de rua de idiotas, imbecis, você está dizendo, eu não te represento. Então, eu acho que isso é um erro por parte de um chefe de Estado. Eu acho que um chefe de Estado tem de entender que governa para os que vão às ruas a seu favor e contra si. Então, tem de encontrar uma mediação para isso, para manter aqueles que o apoiam e conquistar aqueles que não o apoiam. Mesmo porque ficou muito evidente, pelo contorno das manifestações, pelos números das manifestações, que não era uma manifestação de esquerda, aquela do dia 15. A esquerda, com a derrota que teve nas urnas, agora há pouco, em novembro, em outubro, ela não tem números, não tem pautas e não tem expressão hoje para levar aquele número de pessoas às ruas. Você estigmatizar todo mundo que foi às ruas e dizer que você não está disposto a dialogar com essas pessoas é um erro, principalmente porque ainda há muitos bolsões que não estão conquistados pelo presidente Jair Bolsonaro. O Nordeste é uma expressão disso. O fato de as marchas não terem sido representativas nas principais capitais nordestinas ontem, dois dias depois do presidente ter ido pela primeira vez à região, mostra que precisa ter um olhar ali, precisa ter políticas para aquela região, justamente para que ela recupere a economia, recupere a capacidade de combater as desigualdades. Não há, hoje, pauta no governo capaz de atender a isso. Você esperar que uma região que está economicamente tão atrás do resto, com níveis de desemprego maiores, com níveis educacionais e sociais muito piores, vá às ruas para bradar pela reforma da Previdência, é querer ver uma desconexão entre o dia a dia da vida real das pessoas e as pautas. Qual é a pauta do presidente Jair Bolsonaro para essas pessoas? Aquelas que não estavam de verde e amarelo na marcha do domingo. Ainda não foi visto, ainda não se sabe. Isso ajuda a explicar por que as marchas foram em menor número ontem do que aqueles que votaram no presidente e que o presidente esteja abrindo mão de falar com um eleitor moderado. Aquele eleitor que não é um bolsonarista radical, mas também não é esse petista que ele tenta pintar e que votou nele, votou nele contra o PT. O que se oferece para esse eleitor? Eu acho que tem um gap aí que, se houver estrategistas no Planalto, se houver pessoas dispostas a alargar a presença do presidente na sociedade, vão se dar conta disso e vão ter um discurso para esse público também. Alexandre, qual é a tua leitura dessa entrevista? Eu acho que esse ponto levantado é importantíssimo. Por quê? Porque a gente estava dizendo que nas manifestações ontem houve críticas ou ataques, enfim, cada um deu o termo que preferir, a poderes da República, enfim, Congresso, Judiciário, enfim. Mas houve, e isso é muito importante que se destaque, muitos ataques a o que poderia se chamar de um centro, de um centro-direita, de um centro liberal, enfim, personificado muito pelos movimentos de rua, como o MBL vem para as ruas, que não apoiaram os movimentos, as manifestações de ontem. E se você fosse olhar, pelo menos, do que eu pude apurar, do que eu pude ver, eu vi muito pouco ataque à esquerda, muito pouco pichuleco, muito pouco ataque ao Lula, enfim, muito do alvo político, como inimigo político, que foi eleito ontem, era o tal centro, o tal centro político, a tal direita liberal, vai, enfim. Então, por que que isso é importante e a gente tem que destacar e tentar entender qual é a agenda que pode estar surgindo por aí? Porque é o centro político onde acontece o dia a dia da democracia, né? O Congresso Nacional, o salão, a grande sala do Congresso Nacional, onde se fazem as discussões das leis, onde é o plenário do Congresso Nacional, é batizado, não por acaso, com o nome do deputado Ulisses Guimarães, que era um político visto como de centro, né? Um grande negociador e um líder da casa, também rejeitando o radicalismo de todos os lados. Então, se a gente tem uma parte da política brasileira e dos apoiadores do governo querendo uma diminuição do espaço político, da relevância e do capital político, ou até, no limite, a aniquilação do centro político, o que que vai sobrar? A esquerda vai acabar? Não, não vai. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar o tribalismo, vai sobrar aquele clima de assembleia estudantil onde você tem extremos brigando, sem qualquer intermediação, sem qualquer possibilidade de diálogo, sem pontes, onde você tem, onde deveria estar havendo a negociação, a articulação, o dia a dia da democracia, a discussão do mérito das questões, totalmente destruído e ficando apenas aquele clima de galeria de assembleia, com o pessoal gritando de um lado, o pessoal gritando do outro e sem a intermediação necessária para que as reformas andem, ou pelo menos andem dentro dos parâmetros normais dos ritos democráticos. Então, a gente precisa, de novo, não vamos fazer, levar ao limite o que foi falado ontem, mas é interessante, é importante que a gente reflita sobre a ideia de que, primeiro, se venceu a esquerda, e depois que se vence a esquerda, começa uma depuração dentro do que seriam as forças governistas, com o poder, com o dinheiro, com a logística, com a força do que representa no Brasil o governo federal, para que também o que seria uma centro-esquerda, o centro e uma centro-direita, também tivesse o seu capital político destruído ou praticamente aniquilado. O que vai sobrar? Vai sobrar esse clima de guerra, de xingação de um lado, de outro, de dedos apontados, e isso também para o que o Brasil precisa, para as reformas que precisam, para os avanços legislativos que o Brasil precisa, não me parece o melhor caminho.